Hiiii! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e hoje eu tenho uma pá na mão porque o Kelvin vai fazer um desafio de cavar. Kelvin, cadê você? Eu tô aqui. Toma aqui. Que desafio de cavar será? O desafio é o seguinte, Kelvinho. Eu desafio a você matar essa vaquinha Herobrine antes dos inscritos deixar o gostei no vídeo. Ah, não, não, não. Olha, meu Deus, essa vaca tá meio estranha, né Kelvin? Aham. Tá, galera, é o seguinte, deixem o gostei aqui antes do Kelvinho conseguir matar essa vaca com essa pá, beleza? Sim. Então vai, Kelvinho. Aham. Então vai, 3, 2, 1, vai! Ah, não, 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 não. Vai, galera, deixa um like. Deixa isso, isso, Kelvinho, não tá conseguindo matar uma vaca. É um pá, né? Os inscritos ganhar, os inscritos ganhar, os inscritos ganhar. Kelvinho, o que é, o que é um desenho animado? Ele é azulzinho, biquenininho. Ah, Pocoyo. Não, é um animal. Animal? Uhum, vem cá. Hum. Pode entrar aqui. Vai lá. Ele, ele queria falar com você porque ele gosta muito do Kelvinho. Ah, não, 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 não. Meu Deus! Ele explode! Eu falei, né? Meu Deus, é o Doraemon do mal, o Doraemon assassino explodindo. Eu quase acertei, né? Pensei que era o Pocoyo, mas quase acertei. É, verdade, quase acertou. Mas, Kelvinho, e essa da quebrou aqui, mano? Me dá uma aí. Tá, eu só tenho 64, tá bom? Sério? Sim, eu só tenho 64. Então, me dá metade. Ah, não, mano. Tem mais, né? Tá querendo me roubar. Bom, galera, bora começar. 3, 2, 1 e... Bang! Eita. Veio primeiro uma esmeralda pra eu. Primeiro uma esmeralda. Que isso? Meu Deus! Ah, por que eu não tô me dando? Nossa, galera, vocês viram o raio? Incinerou o porquinho, mano. Eita, tem um bicho aí perto de você, Kelvinho. Você tá me atacando em um monte de flecha. Tá, galera, deixa eu ver se eu consigo deixar essa aqui. Oh, boa, consegui. Vamos quebrar pra ver. Boa, um slime. Ai, que bonitão. Bloco de slime. O slime é muito mais bonitinho. Tá, eu vou pegar esse leite aqui, porque talvez seja necessário. Deixa eu ver esses livros. Eu vou ficar dentro dessa casa aqui. Meu irmãozinho. O que que veio? Dá pra queimar a casa, não. Ouro, mano. Ouro. Ouro. Oricio. Ah, tá bom. Menos mal. Menos mal. Tá, vamos subir aqui, galera, pra poder pegar esse... Não, casa não queima. Essa aqui é a minha única casa. Vamos quebrar aqui agora as lequeblocks. Opa! Que isso? Uma espada? Dá quanta de dano? Mano. Durabilidade. Sem durabilidade. Dá 70 de dano, velho. Mas ela vai explodir só em um ataque. Nada. A não ser que eu conserte ela, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Eita. Ai! Que isso? Mano. Sai, bichão. Não quero conversa contigo, não. Quem é? Ai, meu Deus. Por que ficou no leite? Foi eu, né? Meu lequeblock. Ai, meu Deus. Tá tudo escuro. Eu não gosto muito de escuro. Dá medo. Aí, pronto. Aí, tudo resolveu agora. Aí, pega o calvinho aí. Não, pega o papai. Como assim água? Eu não quero água. Ai, sai daqui. Ai, não, mano. Esse bicho aí é do capiroto, mano. Como assim? Tá flechada. É rápido. Vai atrás do calvinho. O calvinho gosta de vocês. Eu não gosto, não. Vou ficar aqui atrás da casa. Sossegadamente sossegado. Ah, então vou ficar atrás da casa também. Ai, meu Deus. Não vou ficar sossegadamente sossegado. Porque tem TNT. Nossa senhora. A TNT me explodiu também, velho. Deixa eu comer logo aqui. Calvin. O que? Não precisa aparecer junto de nada, mano. Eita, o que é isso? Ai! Que isso, mano? O que é isso? Meu Deus. É o Gash. Caraca, mano. É o Gash do Gash. Aniversário do Gash. Tava escrito o que? Gash Tania. Gash Tania. Gash Tania. Alguma coisinha. É tipo a festa do Gash. Verdade. Olha, vamos ver se vai vir. Azar. Azar ou sorte, sorte, sorte. Ai, não. Azar. Eu acho que só vai vir. Oh, uma espada de luck clássica. Ela dá... Não. Pouco dano. Mano. Sério, Kelvin. A gente tá ferrado com essa luck block aqui, velho. Ah, mas desse modo tem alguma coisa. Mano. Mano. A gente tá muito ferrado com essa luck block aqui, mano. Não tá vindo nada de bom. Pra mim também, né? Eita, que vai vir, que vai vir, que vai vir. Só 10, mano. Só 10? Eita. Sai de perto do porquinho que pode vir. Vim alguma coisa aqui me matar. Mata o porquinho. Sai, John. Não quero você, John. Mas o Kelvinho quer você, John. Não, não. Não quero, não. Papai, o que é que é você? Opa. Ai. Não tá com a coisa em eu. Eu sou legal. Não, papai, nada legal, não. Sou assim. É. Eita. Assim. Calma. Opa, o que é isso? Oh, uma espada. Pô, consegui uma espada aqui e dá só 20 de dano. O que é isso? Veio alguma coisa aqui, mas sumiu. Tava aqui. Ué? Ué? Galera, vocês viram? Tinha alguma coisa ali, mano. Sumiu. Ah, que chato. Kelvinho, caçador de monstros. O que é isso, Kelvin? Tem uma selva aí, mano. É, né? Tá dando raio ali. Caraca, o que que tá acontecendo aí? Meu Deus! Eu só que me faltava. Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Como? Oh, my God. Caraca, não para, Kelvin. Será que o Hellevranic tá fazendo isso? Caramba, velho. Tá. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, eu acho que eu já vi isso, hein? Eu acho que eu já vi isso, hein? Ai! Nossa, bugou tudo. Galera, eu acho que agora o fogo tá parando. E vamos continuar abrindo o Lucky Block. Você conseguiu alguma coisa boa, Kelvinho? O que que é isso? Não. Meu Deus! Sai, 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 sai. Eu tô voando mesmo. Eita, explodiu tudo. Vou ter que dar barra aqui, ó. Eita, que isso? Nada. Aqui, nada. Ai! Sai daqui! Sai, George! Ah, consegui uma picareta. Sai, George! Não. Aí, beleza. Fica longe de mim. Mano, não vem nada de bom. Nadinha de bom. Pra mim também não vem nada. Zero coisa boa. Ah, vem uma bota pelo menos, né? Uma bota? Nossa, bandeira, mano. Quem que é bandeira? Eu não quero bandeira. Nada. Nossa, não tem armadura. Verdade, zero de armadura. Calma, nada. Meu Deus, de novo! Ai, agora chuva de slime. Aí. Ai, não! Morri. Morri! Pronto, desapareceu. Caraca, olha o que aconteceu com seu castelo, Kelvin. Eu acho que explodiu tudo. Meu Deus, só ficou o pó da rabiola. Deixa eu ver o que eu jogo fora aqui. Ah, tem um lucky block. Eu acho que ninguém abriu aqui, né? Lucky block? Que lucky block tu tem? Oh, consegui uma super armadura, mano. É, eu tenho uma super bota aqui da super... De novo? Ah, não. De novo não, né? Ah, não. Sai daqui, bicho. Você é feio. Você é muito feio do que um cocô. É, ainda bem. Não deu... Eita! Que apareceu de novo, velho? Que azar! Que azar! Mas eu tô com azar, mano. Azar do capiroto. Que isso? Oxi! Que bizarro. Nada. Opa! Lucky push? Não. Ah! Resistência 5. Ah, não sei. Não parece ser muito bom. Tô tonto, Kelvin. Tô com náusea. Eu tenho barraquil. Onde você tá? Eu tô aqui em cima. Em cima, perto do castelo do meio. Deixa eu que... Oh, consegui uma armadura aqui encantada, mano. Mas é de ouro. Acabou, maluco e block. Eu tenho mais um pouquinho só, eu acho. Até. Deixa eu ver. Opa! Calça. E tem uma bota aqui também, que não? Aqui a bota, beleza. Vamos ver se conseguiu pegar essa botinha aqui, galera. É de ouro! Mas é o que tem pra agora, né? É. Olha lá, Sr. Village. O que o senhor vende pra eu? Nada, mano! Como assim, tio? Aí não tem como, né? Pra gente ser amigo desse jeito. Tu não vende nada pra eu? O que ele vende? Será diamante pelo nada? Como assim? Como assim, mano? Diamante por... Nada. Ele quer te roubar. Opa! Consegui um arquivo. Vamos ver. Nossa! Impacto! Nossa senhora! Será que é bom isso aqui? Deve ser bom, né? Só que eu não tenho flecha. Tururu! Aí não vai adianta se tem flecha aí, Kelvin. Não, tururu! O que foi? Eita, tô pesado! Você tá pesado? Ai, meu Deus! O que aconteceu? Papai, não fica perto disso aqui, não. Eita! Aqui vai dar raio, será? Eu acho que vai. Meu Deus! Deixa eu levar aqui, ó. Corre! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai daí, Village, também! Você vai morrer! Não, não vai dar raio. Você vai perder a sua vida. Você vai perder a sua única vida que você tem. Nossa, eu não consegui nada, velho. Eu também não consegui nada, só... Tem essa espadinha aqui, a da 20 de dano. Tem alguma espada, Kelvin? Nossa, uma espada de madeira, nós precisamos ver tudo. Você tem luck push? Não. Nenhum? Nenhum. Deixa eu ver se eu tenho dois. Ah, eu só... Tá, Kelvin, eu não sei pra que essa serve. Cadê você? Ó, eu não sei pra que essa serve. E esse aqui, resistência. Toma aí pra ver. Eu vou tomar essa aqui. E essa aqui. E aí? Ah, deixa eu ver. Eu vou tomar essa aqui. Ah, tá... Nossa, super pulo. Bora lá. Meu Deus, meu papai, tô muito rápido. Vamos lá. Eu não consigo me mexer. Olha aqui. Eita, pega! Eu não tô... Ai, meu Deus. Nossa. Matei, Kelvin. Matei. Eles não são tão fortes. Boa. Cadê tu? Eu não consigo me mexer. Dá barra aqui e vem. É o único jeito. Ai, caramba. Tem outro. Ai, meu Deus. Eu tô vendo? Eu tô... Eu tô... Kelvin, tem um cajado na mão. Cuidado. Aqui, aqui no chão. Ai, ele explode, gente. Ai, boa, matei. Matei. Matamos. Deixa eu comer aqui. Tum. Nossa, tá muito rápido, Kelvin. Tum. Tá, caça aí, caça aí. Eu vi bastante desse... Meu Deus, achei, achei, achei. Desse douraimundo... Ai, caramba, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Caraca, ele tá explodindo no meu castelo. Toma. Ai, meu Deus. Opa. Ai. Eu morri, pelo menos. Morri. Caraca, mano. Minha armadura de ouro tá segurando, velho. Como assim? Como assim, armadura de ouro? Eu tô com uma armadura de ouro, velho. Ai, tem outro aqui. Tô vendo o nome. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, toma, toma. Matei! Nossa, boa. Caraca, será que tem mais? Vamos a caça, galera. Vamos caçar os Doraemon dentro da nossa casa. Doraemon do... Nossa, eles abriram um buraco aqui, mano. Pode ser que eles tenham escapado. Mas eu não sei, Kelvinho. Eu matei três. Você matou quantos? Eu matei ninguém. Nenhum? Nenhum. Zero? Zero. Então, será que tem mais? Eu acho que tinha quatro. Quatro? Uhum. Então, tem mais um, então, só. Eu acho que eu matei três ou quatro. Eu não sei. Não lembro. Mas vamos caçar, né? Ai, tá aqui. Oi. Tava escondido, safado. Ai, meu Deus. Ele te matou, Kelvinho. Matou. Oi. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Meu Deus, explodiu o porco. Matei. Pô, ainda bem, mano. É porque minha espada deu um... Nossa, ela tem, tipo, a fiação 10, repulsão 3 e tem... E dá 20 a mais de dano. E ainda mais com os enquentamentos da Lucky Post, eu acho que ficou mais forte. Sim. Muito mais forte. Agora precisa da Barra Kill, né? É. Nossa, galera. Olha o que aconteceu com o mundo, mano. É, quebrou tudo por causa do Lucky Block. Tudo foi destruído. Olha isso. Tudo pegou fogo. E aí, Joy? O que você vende aí, Joy? Vende nada, mano. Toma, toma, toma. Cuidado do bichinho aqui, ó. Eu mato, mano. Toma, toma. Vou matar o Joy também, vai. Matei os dois. Eu sou o malvadão. Hoje eu sou o malvadão. Ah, então vem aqui atrás de mim. Não, você tá muito rápido. Por que você tá muito rápido sempre aqui, Alvin? Porque é a minha bota. Ah, é a sua bota? Ah, entendi. Pensei que fosse a Lucky Poch. Ah, acertei. Correu bem na hora. Safadinho. Eu sou muito rápido. Eu sou um flash. Olha, eu sou... Então passa por mim aqui, vamos ver. Correndo bem rápido. Vamos ver se eu consigo te acertar. Ah, acertei. Você veio bem em cima de mim. Galera, abraço. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, Calvinho. Tchau. Fui. Passei. Passei. Ah, não. Consegue com você, hein? Quase. Vamos ver se eu dou conta do... Dele. Ai. Oh, eita. O bicho vai me matar, mano. Que isso? É o Renner Bobo. Mano, ele é muito forte, mano. Com dois hits, já era. Ah, então esse God pode salvar a gente, né? Nossa senhora. Só um hit no Calvinho. Ai, meu Deus. Oh, que isso? Mano, o bicho é forte, galera. Olha isso. Ele nunca morre. Ah, morreu. É mais forte que o Calvinho. Eu vou te atravessar agora. Mentira, mentira, mentira. Vem cá. É. Olê. Odio, olê. Toma, olê. Olê. O que eu passei, pelo menos? Olê, olê, olê. Oi, Calvinho. Oi, Calvinho. Eheheh 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 Eheheh